Olá, eu sou o Vlad Oligans e nesse vídeo a gente começa a fazer alguma coisa certa, corrigindo o mapa do nosso assento. Pra isso vamos no BP UV Editor, que é a parte do software que cuida dessa goma forte. Vai vendo a goma forte porque a gente vai precisar muito dela daqui pra frente. É só mapa na parada. Bem, nós vamos continuar exatamente da onde a gente parou. Vejam, eu fiz um monte de coisas erradas, ok? Ambiente e oclusion de pobre, vidro com excesso de reflexão e um assento que parece mais uma cesta de vime, ok? Ou seja, tá tudo errado. Mas vamos começar a tentar explicar. Vejam que, opa, o que é isso aqui? Antes de mostrar como é que a gente faz esse troço aqui, vejam, eu posso vir no UV Editor, ok? E vejam o seguinte, este é a minha condição de mapa, ok? Do meu objeto. Isto aqui é uma coisa que a gente começa a entender. Vejam, o que que eu fiz aqui? Eu tirei a minha subdivision. É... Surface, eu tirei meu objeto aqui, ok? Portanto, eu estou sem uma divisão maior de malha. E ele está me exibindo, nesta outra configuração do meu software, ok? Qual é o mapa que ele está utilizando. Vejam, basta que a gente mude a projeção para, por exemplo, frontal. Nós teremos aquilo que a gente fez com o mapeamento, ok? Ou box. Vejam só o mapeamento box. Em geral, na grande maioria dos casos, se a gente aplicar o material, o mapeamento correto, criar o UV correto aqui, a gente começa a ter, ok? Vou voltar ao standard aqui. A gente começa a ter um mapa com umas condições mais... Agradáveis, ok? Vejam, eu estou de volta aqui. Acho que é este meu. Não, não é aqui. Aonde foi parar? Vejam que, se você não faz aqui, no Line 19 subdivision, ok? Se você não faz um bom gerenciamento do teu objeto, no caso, propositalmente aqui, a gente está com tudo bagunçado para depois fazer o gerenciamento correto, ok? E limpar o material para que a gente tenha um modelo que as pessoas consigam entender o que estão fazendo na hora de animar, na hora de fazer com que o objeto tenha determinados processos de rig. Uma das coisas que a gente vai fazer aqui é... Essa subida aqui do objeto, ela é um troço que eu importei do 3ds Max, ok? Daqui a pouco a gente vai jogar esse fora, jogar os objetos de controle aqui, no caso, esse... Onde está esse NavController aqui? Vai começar tudo de novo, uma rigagem diferente, para mostrar no Cinema 4, como que a gente consegue fazer determinadas coisas, ok? Aí vocês vão falar... O cara está se confundindo todo, ele está falando de mapeamento. Não amigos, tudo é mais ou menos coligado, ok? Vejam, se eu venho aqui e o meu Bump está aplicado de uma maneira ainda muito esquisita aqui, vejam... Eu posso mexer o Scale aqui, acho que basta isso, para eu começar a ter um objeto com uma condição mais interessante aqui, ok? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que é o seguinte... Nós vamos aos poucos mostrando como que a gente consegue ir ajustando os acabamentos de um objeto complexo como esse, ok? Volto a dizer que isso aqui é tudo truque, é tudo uma série de informações que eu estou passando para vocês... Apenas para mostrar que existem algumas técnicas de você produzir alguns resultados interessantes num modelo que exige esse nível de realismo, ok? Eu vou insistir com vocês, vejam... Vou voltar aqui... Flat Projection... Frontal Projection... Box Projection... Shrink Projection... Vejam aqui... Há as maneiras mais... Malucas aqui... Relax... E... É difícil a gente entender qual é o processo de mapeamento do Cinema 4, ok? Especialmente quem vem do 3ds Max, que está acostumado com um sistema mais bobinho de fins, de costuras, etc, etc... Esse sistema sofisticado aqui, de ajuda, de auxílio no mapeamento, ele gera algumas deficiências de compreensão que são meio graves, ok? Vejam... Como todos os objetos do nosso projeto estão em fase de mapeamento, nós vamos poder passar por todos os tipos de mapeamento e por todos os erros que a gente pode cometer para mapear um objeto, ok? Este é um primeiro approach, isso aqui corrige o problema do nosso mapa aqui, ok? Mas, eu volto a insistir que nós não vamos usar essas coisas que eu venho mostrando nos últimos 5 vídeos aqui, ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento, aqui a gente faz as coisas certas, depois das erradas que a gente faz primeiro. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também.